Quero agradecer a presença do Load, que tá aqui com a gente, também abençoado por essa trilha sonora de André Abujamra. Nós vamos ter uma conversa aqui sobre picho e grafite, cara. Nesse primeiro segmento, eu quero falar sobre a tal da autorização. O Load, esse cara que tá aqui comigo, virou um catalisador dessa discussão no Brasil, que cresceu rapidinho, sobretudo no Twitter, em função do trampo dele, né? Que vai lá, grafita, mostra no YouTube e tal. E a galera começou a questionar, tem que ter autorização ou não tem? A autorização tem que ser formal? O cara vai com um papel? Deixa o artista decidir, pela ética e pela noção dele, onde é que o grafite cabe, onde não cabe? Essa é a conversa, cara. Vamos ver como é que o Load encaminha isso? Primeiro num vídeo curto dele aqui. Depois eu vou mostrar a imagem icônica dessa discussão, que é um saco, mas não é. Vocês já vão entender. Cadê o vídeo? Hoje a gente vai fazer um grafite nessa fábrica abandonada aqui, que é gigante, então a gente vai dar uma explorada, vamos pintar um pouquinho aí, né? Aproveitar o final de semana. Ah, vai ser aqui mesmo. A gente faz aqui, ó, um bloquinho desse pra cada um. Dá pra usar o espaço legal. Tomar cuidado que eu não tenho muito desse. Bom, galera, é isso aí. Esse foi o videozinho de hoje. Rolezinho aqui numa fábrica abandonada gigante. Fizemos aí o nosso persona, né? Segurando no saco, falando aqui a sua autorização pros bico que vivem perguntando. Cadê a autorização da parede? Tá aí, ó, trampinho de hoje, feito em live, junto com a galera da Twitch do YouTube. Se você não cola, você tá vacilando, vem colar com a gente pra conferir os trabalhos aí. Tá, mas antes de chegar na parede da fábrica, cara, essa discussão se caminhou assim, ó. Mostra o load lá, mostrando autorização pra galera. Cadê ele, ó? Mas isso aí, isso aí nem é o melhor. Eu ainda quero saber quem fez a arte e tal. O melhor é o live action, cacete. Cadê? Do cacete, cara. Enfim, a discussão foi caminhada aí pra esse lado. Me conta primeiro, quem fez a imagem? Como é que chegou nesse meio do Fallout, cara? Cara, foi muito engraçado, porque chegamos nesse meio do Fallout de uma maneira totalmente nada a ver. Primeiro que é uma pergunta que a galera mais da extrema-direita e conservadora vive fazendo pra qualquer tipo de grafite que eu posto nas minhas redes sociais. Que é, ai, cadê a autorização? Você tem autorização pra fazer isso? Deixaram você fazer isso? E é muito engraçado, porque no dia que eles estavam enchendo o saco perguntando sobre isso, eu tinha feito uma lateral de uma parede que era autorizada. Eu e um parceiro meu subiu, a gente ia fazendo uma viela, e aí a dona falou, ó, não faz nessa viela, não? Porque o pedreiro, ele vai derrubar que ela tá com infiltração e vai zoar a arte de vocês. Faz na minha parede. E a gente falou, pô, sério? Onde que é? E quando ela apontou, era um muro mó da hora, tá ligado? E aí a gente foi lá e falou, pô, que da hora, cara, vamos fazer. Aí a gente fez, e eu tirei a foto e postei nas redes sociais. E essa galera, sem saber o que tava acontecendo na realidade, começou a perguntar, foi autorizado? Deixaram você fazer isso? Olha a merda que você tá fazendo por aí. E aí eu peguei e comecei a procurar no Google uma imagem. Falei, mano, eu quero alguma imagem onde alguém esteja segurando no saco, falando daqui a sua autorização aqui, ó. E aí eu cheguei nessa imagem de fallout, aleatoriamente, assim, no Google mesmo. E aí eu peguei ela e comecei a responder todo mundo com ela. Mas ao mesmo tempo, se você for ver, antigamente eu postava uma do Lula, eu postava qualquer personagem segurando no saco, aleatório. Só que a de fallout foi a que mais pegou e a galera achou engraçada. E aí eu falei, pô, como ironia, eu vou sempre responder com isso. E aí viralizou, cara. Viralizou, eu fiquei acho que duas semanas respondendo todos os comentários que surgiam, perguntando da minha autorização com essa imagem. Era a única coisa que eu mandava. Tá, daí você achou o bonequinho do fallout, mas depois alguém transformou ele no load, como vemos ali, ó. Saca só. Pô, virou o load mesmo. E aí na sequência, ainda veio live action. Como é que isso aí foi acontecer, cara? Algum fã teu fez aquela primeira, imagino, né? E o live action, daí você já tava inspirado aí pela bagaça, foi atrás da fantasia, é isso, brother? Mano, eu acho que foi o Fabreus, se não me engano, é o nome do artista, ele postou nas mensagens, assim, pra mim, porque alguém ficava pedindo, vira e mexe, alguém pedia, alguém faz uma imagem do load, alguém desenha o load. E aí ele foi lá e fez, né? Acho que tem o nick dele ali. E aí eu peguei, usei de perfil. Só que o que acontece? Tava pra estrear a série Fallout, né? Da Amazon Prime. E eu já tava em contato com eles pra gente fazer algum tipo de trabalho publicitário pra divulgar a série. E aí eu cheguei com a ideia. Eu falei, pô, e se eu fizer um grafite no local abandonado usando a roupa? Aí eles falaram, você acha que é possível fazer isso? Eu falei, não, depende só de vocês, de mim. Eu sei que é possível, né? E aí eles, ah, então bora ver, vamos ver quanto que fica isso daí. Aí eu passei o orçamento pra eles ali do valor, né? Que eu ia cobrar pra fazer o grafite. Mandei a arte antes pra eles poderem ver a arte. Eles aprovaram a arte. E só falaram, ó, você só tem que devolver a roupa. Eu falei, tá, então a única exigência que tem do trabalho inteiro é só devolver a roupa. Ele, sim, só devolve a roupa pra gente e tal. E aí eu falei, ah, beleza. Então eu peguei e fui até uma fábrica abandonada que tem aqui onde eu moro, né? Em Jundiaí. E eu fiz todo o cenário ali pra aparecer com Fallout. Gravei junto com a minha esposa, né? A Thaís, ela ficou lá filmando comigo. E eu fiz o grafite todo, sei lá, em 20 minutos, mais ou menos assim, né? Que é até rápido pra fazer. Fiz o grafite, editei, mandei pra eles aprovaram e a gente postou. Então, o resumo, o que começou como um chilique da extrema-direita e dos conservadores querendo saber sobre autorização, eu peguei essas lágrimas, coloquei elas no meu bolso em forma de dinheiro, porque eu ganhei uma grana no final ainda divulgando a série de Fallout pra galera, porque os fãs também gostaram pra caramba da divulgação, da roupa e tudo mais. E aí eu fiz essas fotos como easter egg, né? Porque eles não autorizaram eu postar nenhuma roupa segurando o saco, mas eu guardei elas pra mim. Já seria demais. Mas, cara, que história! O que começa com os caras tentando te tirar pra marginal, quer dizer, te marginalizar, te coloca em contato com uma pública, quer dizer... Exato. Os caras mandam pra um lado, você kica e vai pro outro. Puta do caralho! Pô, isso eu acho que é uma das coisas que eu mais tô pensando em fazer depois desse trampo. Não desse, né? Que teve vários outros trampos também de grafite que eu acabei fazendo que viraram publicidade exatamente por essa galera mais ignorante que não conhece nada sobre a arte e acha que tudo é vandalismo, que é coisa de marginal. Então eu consigo pegar esses comentários, esse engajamento, fazer um arquivo e apresentar pra algumas empresas falando, ó, e se a gente pegar essa galera aqui e fazer eles engajarem pra outra forma. De uma forma que vai divulgar mais ainda não só o seu trabalho, mas o meu também. E aí eles acabam patrocinando, tá ligado? E é o que eu faço agora da minha vida, é pegar lágrima de hate e transformar em monetização. Essa é uma habilidade que o produtor de conteúdo realmente tem que ter. Até pra sobreviver em load. Puta que pariu. Exatamente. Agora, vem cá. Vamos rapidamente encaminhar a discussão sobre autorização aqui, cara. Por que que não precisa e por que que essa pergunta merece ser respondida com uma mão no saco? Load. Vai lá. Primeiro, cara, eu tenho algumas linhas de pensamento, né? Primeiro que a gente... A arte, ela não precisa de autorização pra se manifestar. E, normalmente, quando a pessoa, ela te pergunta você tem autorização pra fazer isso, ela tá com dois juízos de valores na cabeça. A primeira, que é a da propriedade privada. E a segunda, é o do eu acho bonito ou não. Ela já observa o seu trabalho com essa perspectiva tipo, pra mim isso é arte, pra mim isso não é. Quando é algo que agrada ela, ela não quer saber se você tem autorização pra fazer. Ela só quer que você faça. Independente. Ela, ah, tá bonito ali, pô, tá legal. Então, ela nem se questiona. Será que esse cara pode estar fazendo o que ele tá fazendo? Agora, quando foge do conforto dele, do que ele acha que é arte ou não, aí ele já enxerga aquilo ali como uma forma agressiva aos olhos dele. Da mesma forma que ele não enxerga um monte de campanha publicitária que tá ao redor da cidade. E a gente nunca se questionou se a gente gostaria de ver ou não aquela campanha publicitária. Mas que a gente goste ou não dela. Mas a arte de uma pessoa incomoda, porque faz ela refletir, faz ela questionar. E aí eu volto pra questão da propriedade privada, porque é aquilo. Tem gente, cara, que prefere que um artista, um pichador, um grafiteiro, morra, tome um tiro do que ela ver aquela parede pintada. Tá ligado? E aí a pessoa, ela começa a colocar a parede acima da vida do ser humano. Porque pra ela, o que importa é aquela parede estar limpa ou do jeito que ela deveria estar. E eu nem tô falando de parede, de casas próprias, essas coisas. Normalmente, às vezes, é terreno baldio, é casa abandonada, são lugares que o governo já abriu mão. Ninguém chega num terreno e pergunta, será que o proprietário dessa casa tá com o IPTU em dia? Será que o cara tá carpindo esse lote e não tá dando dengue? Será que ele tem autorização pra deixar esse mato crescer até essa... Ninguém questiona essas coisas. Mas quando o artista pinta um muro e deixa ali um grafite ou até mesmo a sua própria arte, as pessoas querem questionar o artista, mas não o dono do terreno baldio. Entendeu? Então, é uma hipocrisia muito grande, porque eu acho, pra mim, né, o último problema que a gente tem no mundo pra resolver seria a pichação e o grafite. Porque eles surgem a partir de manifestações de insatisfações que os próprios artistas têm no local onde eles vivem, né? E essas insatisfações eles têm que colocar pra fora de alguma forma. E eles colocam através das latas. E essa galera fica indignada, porque eles tentam de toda forma possível controlar esse manifesto artístico desde a década de 60, tá? Pra quem não sabe, a pichação e o próprio grafite eles são mais antigos do que o próprio hip-hop, né? Eles já estão lá desde o começo. Então, eles nunca conseguiram desde a década de 60, ali pro finalzinho dos anos 70. Por que que agora, em 2024, eles iriam conseguir, sabe? Então, é uma luta que a gente trava aí há muito tempo, cara. Muito tempo. Bom, da hora a resposta, super completa, educativa, mas eu ainda prefiro a mão no saco, que tem o superpoder de síntese. Quero encerrar com essa imagem. Cadê? Ah, não tem como, pô. Olha lá, que a última coisa que você veja nesse vídeo, meu amigo, seja essa imagem aí. Bora pra um breve intervalo. Já voltamos. Vamos lá. Vamos lá.